Olá meu irmão, minha irmã, Deus tem uma bênção especial para você hoje. Se você acredita em sua vitória, digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer, meu querido filho, eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Eu vejo você e conheço seu coração. Não importa o que você tenha passado ou esteja passando agora, saiba que eu estou sempre com você. Você é muito amado e valioso aos meus olhos. Eu desejo que você conheça a minha paz, que excede todo entendimento humano. Não se preocupe com o futuro, confie em mim e coloque sua esperança em mim. Eu tenho um plano perfeito para a sua vida e vou guiá-lo para o seu melhor caminho. Acredite em mim, confie em mim e deixe-me conduzir a sua vida. Você verá que a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Não tenha medo, meu filho, pois estou contigo. Se precisar de mim, basta chamar e eu responderei. E te abençoo com meu amor, minha paz e minha graça, agora e sempre. Amém. E te abençoo com meu amor.